Em breve, toda essa diversão vai tomar conta de outro lugar, projetado para oferecer mais conforto e segurança às nossas crianças. Parte do antigo estacionamento vai ser transformada no ginásio de esportes Santa Teresa d'Ávila. Além de duas quadras cobertas, o espaço com cerca de 1.500 metros quadrados vai ter banheiros, vestiários e um depósito para os equipamentos usados nas aulas. Também foi pensado na questão da ventilação, da climatização, para ser um ambiente agradável. Ele vai ter um contato direto também com a área do parque, que é da recreação, e vai junto com o parque se juntar e fazer o complexo de esporte e diversão das crianças. Tem mais uma vantagem muito legal nessa história. Com a transferência das atividades esportivas, da educação infantil e do ensino fundamental para o novo complexo, a Escola Maria Montessori vai poder aproveitar melhor os lugares usados atualmente. Eles poderão virar parquinhos, refeitórios e até áreas verdes para um delicioso piquenique. As nossas obras, ao nosso plano diretor, querendo assim aumentar os nossos trabalhos para poder acolher melhor os nossos estudantes, as nossas crianças, e caminho conosco, e assim dando o melhor para que os nossos colaboradores, nossos educadores, possam assim colocar em prática a educação por meio do serviço deles. Para a gente melhorar ainda mais a educação física, a área de esporte, de recriação dos nossos alunos, que precisam muito para se desenvolverem também emocionalmente e fisicamente. E a gente não está falando de futuro não. A data para a empresa que ganhou a licitação entregar a obra é junho deste ano, daqui a apenas três meses. Nós estamos assim muito empenhados, muito felizes, com mais esse investimento, com mais essa obra, e que Deus nos abençoe e nos proteja para que tudo fique e tenha os melhores resultados que nós esperamos. Legenda Adriana Zanotto